No Pantanal e na bacia do rio Amazonas, vive uma pequena criatura mortal. Ela é chamada de onça d'água. E essa comparação não é à toa. Ela pode comer pequenas anacondas e jacarés. E seu cardápio não para por aí. Essas devoradoras sanguinárias devoram até mesmo as temidas piranhas. A ariranha. Elas podem parecer fofas, porém, medindo até 2 metros com a cauda e pesando até 35 quilos. Ela é uma comedora implacável e insaciável. Ela come até um décimo do seu peso todos os dias. Essas incríveis criaturas caçam em bando e por isso também são chamados de lobos do rio. São capazes de enfrentar até mesmo a poderosa onça quando estão com todo o bando reunido. É uma verdadeira gangue dos rios amazônicos. As ariranhas usam seus bicodes sensíveis para detectar suas presas na água turva. Uma grande variedade de peixes estão em seu cardápio. Até mesmo as poderosas e assustadoras piranhas podem virar um petisco para essa devoradora. Com grandes olhos e adaptada para nadar com os dedos das patas, que são unidos por membranas interdigitais, nenhum peixe pode escapar. Ataques em humanos são raros, porém em 1977 no zoológico de Brasília, um sargento foi atacado ferozmente após entrar no recinto para salvar um garoto. O ataque fatal resultou na morte do sargento Silvio. As ariranhas não estão para brincadeira, então tome cuidado quando ficar frente a frente com essa criatura. Amém! L